Hoje nós estamos aqui no piso L3, aqui do Boulevard Shopping Nações no Hobby Boliche. Deu pra perceber que aqui não é só boliche, é um centro de entretenimento completo. Tem bilhar, tem karaokê, tem espaço pra festa. Você pode inclusive fazer a sua confraternização aqui no Hobby Boliche. E eu quero dizer o seguinte, que em breve vai acontecer um torneio de boliche aqui no Hobby Boliche. Você pode participar com toda a sua família, o pessoal do escritório, seus amigos. E informações pelo telefone 32337406, só que agora eu quero falar de promoção. Uma promoção fantástica, muito bacana, que acontece toda terça-feira aqui no Hobby Boliche. Olha só, a cada hora jogada de boliche, você ganha quatro long necks Itaipava ou ainda quatro refrigerantes lata. Na quinta-feira, a cada hora jogada de boliche, você ganha uma porção de fritas ou ainda uma porção de pastel. Promoção sensacional aqui no Hobby Boliche, tá bom? A gente tá aqui no Boulevard Shopping Nações, piso L3, aqui na Praça de Alimentação. Telefone 32337406. Hobby Boliche, corre pra cá.